os deuses antigos parte 1 isso aí é do eterno porra ele voltou e eu espero que tenha voltado tão louco quanto era antes eu vou no 1 tapinha não dói porque eu quero brincar eu quero brincar quero brincar eu brincar aqui quero brincar um boqui quero descer o cacete nos capeta ruim amém aquele um por cento vagabundo que não carrega e agora foi anteriormente em do eterno então eu 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 ok o daque se não me engano era o céu não é lá onde a cama e que ficava ou seja o daque se fudeu a gente vai encontrar o serapim velho o serapim é o cara que ele nos deu os poderes que eu tô ligado não é ele tô ligado que é isso não sei que estava aqui senhor o clima interferiu o sinal mas vai dar para teletransportá-lo para o andar principal doutor Hayden pronto para lançar o pacote senhor quando você quiser nós somos o pacote não há como recuperar o controle do deck sem a ajuda do seu filho você rompeu o sede quando despertou um ídolo do pecado no mundo deles o equilíbrio entre as suas duas dimensões foi quebrado e agora os demônios controlam o deck o pacote passando em três dois os os deuses os antigos deuses partiu caralho agora pergunta que vale é o do slayer vai matar algum deus ou deuses? bom por mim tanto faz ai eu já me contento em matar demônios da maneira mais brutal e violenta possível a morte de Kamei que foi um passo necessário para salvar a data das demônios mas deve ser custo é? como eu vi eu quero sair daqui nós vamos Berg eu vou sair daqui e é tudo grosso aqui, rapaziada acho que o ultimo foi grosso demais se eu poderia morrer, por favor obrigado eu não estou em perigo eu sou o perigo peraí aparentemente tem um negócio pra cá é, pra cá olé olé vai gravar um pete vai gravar um pete vai gravar um pete olha isso ai em tanque abre a boquinha abre a boquinha aaaah o o o o o tempo 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 Como que eu chego? Como que eu chego ali? Só quero entender isso. Droga aí. Aí, eu acertei. Que belos olhos você tem. Caralho, esse aí tá lindão mesmo, hein? Obrigado por falecer. Aí, eu erro o tiro. Abre a boquinha. Abre a boquinha. Almônega. Almônega especial no Capri. Vai me dizer que nunca comeram uma almônega explosiva no Capri. E, eu vou pro caralho, cara. O que eu quero responder? Ah, meu. E aí Caralho, eu fico muito rápido, gente Não acaba mais, né? super e aí eu pedi um calibre mais alto O que é isso? O que é isso aí? Oh, é isso aí? Quero dar uma explorada aqui Ahá! Ahá! Alguma coisa Vou tomar a escada aqui Essa birra aqui ó Aqui ó Livro do Serafís Tem que nunca iria Ahá! Ahá! Tem que ser! Ahá! 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 Cid uma escada Ahá! Ahá! Certo. Ah! Fala! 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 Oh my. É melhor né, fica mais divertido. Ok, ok, ok então tá. A minha mira tá afiada. Será que dá? Deve dar né. Pessoal não toca. Toma. Vai ae. Pô, eu dei um blood punch no maluco ali. Abre a boquinha. Uhuh, fogo de artifício pra tudo que é lado. Só que aparentemente não tem nada por aqui. Tem muito foguete. Não costumo usar muito lança foguete. Ponto fraco, torreta. Ok, é atirar no olho. Ok. Bicho novo, a torreta. E aí, ainda não diante. Um chão. Um chão. Um chão. Um chão, espere um cabelo, vai seco. Porque é um chão, um chão. Um chão. Um chão que não está indo pra onde a gente vai ter um chão. Um chão que é um chão. ai vai bom Toma Cadê-se? Se reivindicar Show me oi E aí E aí foguet Segunda Olimpê A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Homem Vamos morrer no café e no gordo Caralho 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 Cuidado Kinder E aí E agora sim Fogue gente para tudo que é lado Forte a mesa É craigão Grabo aqui Até sei desse maluco E agora sim E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Mas saca! Ah, só peguei no finalzinho. Olha, tem coisa ali, não tem? Aí, agora sim. Ah, lia! A chave nos dará acesso ao nome direito do pai. Deveria se sentir honrado por essa lição. Como diz, nos tiveram a honra de ficar perante a presença do celular. Ah, peraí! Era para mim vir por aqui? Vamos lá. Ali está eletrizado. E aí 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 Juhu! Baraka, Finkera! Eu sei se ela é tudo aqui. abriu a mão abre a mão abriu a mão não eu pensei que era um barão do inferno Abra a boquinha Você também abre a boquinha É um Barão do Inverno, beleza Abra a boquinha, uma nega no capricho, uma nega picante no capricho, é picante, é mais E aí eu errei Eu preciso de um calibre maior É, não lembro se ele tinha existência Lazy E você morre? Obrigado O outro Aí eu apertei rápido então Vem cá E aí 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 Oh, shit! É maravilhoso! É maravilhoso! O que foi? É bravo! Tá buzendo a minha seca! Vem cá! Top! Facada no peito! Duas facadas no peito! Toma na cabeça! Problema resolvido! Eu quero dar uma checada aqui. Aparentemente, acho que é isso. Ok. Tem que subir ali. Oh, essa mais a becou flash! Boa! eu até brincar um pouco, tome, 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 tome. oh ainda tem aqui, fatiado eu quero só ter certeza de um negócio aí embaixo de mim tem um negócio ok o estilo industrial a espionagem industrial a legal eu conclui né eu conclui beleza um negócio legal agora vamos botar para o objetivo aqui eu vou dar foco ah o caralho eu tenho que ser Peraí, só pra mim ver Peraí Show me, oh ai Show me, show me Ok, peguei Show me, show me Subi as escadas ali, tenho né Show me, show me Show me, show me Não sei como eu consegui passar, mas eu passei E agora é pra onde? Show me, show me I'm gonna be here E aí, o choquinho? O segredo encontrado? Não entendi essa, ou eu já peguei o segredo? Ah não, ele não! Ah, o demônio! Não! 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 Uiii Opa Já era Será que dá pra morrer? Abra a boquinha vai Bum 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 headshot Tome 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 Eita caralho Tome Tome Tem um ali Tome Pra completar a munição Eu tô lá pra cima, mas acho que lá pra cima eu tenho que subir Tome Bateado Sou mais rápido que o Flash Tome 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 o segredo ao segredo tá ali né eu tenho que ir para o objetivo para chegar no segredo que eu quero o agora sim o grandão já era é chumbo grosso passou do lado aqui meu parceiro o caralho é outro sou um goi Toma, corte na garganta, corte limpo Chega a ser higiênico de tão limpo que foi É, pera, a Mônica no capricho Tome Tome Caraca, os caras me deram tudo Do Hunter Elemental da dor O que eu não olho vocês têm? Tome 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 Mais alguém? Não É, mas foi divertido isso aqui A gente tem que fazer isso mais vezes pessoal Lembrei bom Atrás da escada Tome 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 E esses são os deuses antigos? 4, 3, 2, 1, a deus, nossa que educado, a deus. Ok, ok, resumindo, depois da campanha principal de Doom Eterna, a gente matou a Kammaker, salvou a terra e tudo mais, só que aparentemente, só que teve um preço, os demônios foram pra Udak lá, né, então, Udak, e Udak é tipo o céu, que é lá onde a Kammaker ficava, né, aí eles se corromperam lá, então tanto o céu, entre aspas, e a terra tá fudida, e os demônios estão querendo usar a dimensão superior, que no caso é Udak lá, pra conquistar outros mundos, né, caralho, aí a gente, e o único jeito de impedir isso é salvando Udak e o nosso mundo, e pra isso a gente precisa dar a chave do Serafim, pra ressuscitar o que aparentemente é os deuses antigos. Mud현stein, Mud현stein Mud slider Mud 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 Mud